Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, né? Mas hoje eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai aí na loja de departamento da tua cidade pra você escolher um colchão Onix. Pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Legal, não é isso? Bem, a minha cama de hoje é uma cama muito especial. Acima de tudo é uma cama que a gente vai falar de solidariedade. Porque quem doa é solidário. Eu tô aqui com a doutora Patrícia. Ela é a coordenadora da Central de Transplante do Piauí. Minha querida Patrícia, que é alegria me encontrar com você. Quero dizer, quero agradecer a André, minha produtora, que tem me dado essa alegria. De me encontrar com você hoje aqui. Eu tô tão alegre de te ver, tenho acompanhado o seu trabalho, a sua trajetória. Você já há 15 anos fazendo isso. E é tão bacana a gente ver que as pessoas se dedicam e se dedicam acima de tudo com amor. Não é Patrícia? É muito amor. Olha, primeiro lugar quero dizer que tô alegre demais de revê-la. E é aqui na cama. Tinha vontade de vir pra cama comigo? Tinha? Tinha. Estou matando a minha vontade. Ai, que legal, tô feliz. Agora nós vamos falar de uma coisa séria, né? Fala um pouquinho pra gente. O mês de setembro é o mês nacional do doador de óculos. Então, o dia 27 é o dia nacional da doação do doador. E nós estamos no mês de setembro verde. Verde foi uma cor institucionalizada para simbolizar o ato da doação de óculos. Da doação de óculos. Ou seja, é uma esperança de uma nova vida que a pessoa adquire através da doação. O momento para as famílias é um momento difícil. É um momento em que a família está passando a dor da perda de um ente. Mas, ao mesmo tempo, o amor, a solidariedade. Deus é tão presente que, num momento desse, as famílias são capazes de demonstrar um ato desse. Um ato. De salvar vidas. E de muita fé, né? Muita fé. De acreditar muito em Deus também, né? Com certeza. Isso é quem acredita, né, Patrícia? Com certeza. É quem é generoso, né? Como é que é aqui no Piauí? Aqui no Piauí as pessoas são generosas. Eu sei que o povo do Piauí é muito generoso. Mas as pessoas estão preparadas já para ser doadores? Então, a gente ainda tem uma recusa no estado alta. Talvez até um pouco acima da média nacional. Muitos pacientes em lista de espera. Muita gente, né? Muita gente. Na córnea, hoje, a gente tem aproximadamente 330 pacientes inscritos. E nós estamos transplantando com um tempo de espera em lista de aproximadamente um ano. É mesmo? Um ano e meio. Seis anos atrás, quatro anos atrás, a nossa lista de espera estava em torno de seis anos, né? Então... Se a gente for olhar, deu uma melhorada grande. Com certeza. A gente tem crescido, mas assim, eu costumo dizer que a gente ainda tem muito que melhorar. Seria ideal que as pessoas não esperassem mais do que dois, três meses para fazer um transplante. É no caso da córnea. E, assim, pacientes em lista de espera, por exemplo, para coração, pulmão, a lista é pequena porque a grande maioria desses pacientes morrem em fila de espera. Ah, que triste. A estatística, hoje, brasileira aponta que 50% dos pacientes morrem em lista de espera. Eles não conseguem atingir o objetivo, né? Quando chega a notícia, temos um doador agora. É uma alegria naquele momento, né? É uma alegria. É uma alegria, não é? A gente fica assim na... Um lado, a família doadora e o outro lado, são os recebitores. Então, assim, como profissional de saúde, salvar a vida é a nossa missão, né? É a missão, é verdade. E, assim, um dia de doação é um dia, assim, realmente de felicidade, que a gente sabe que vai estar ligando, que vai estar chamando um paciente renal crônico. É um paciente que faz três sessões de hemodiálise por semana, com duração de quatro horas cada sessão. E a partir do momento que a pessoa transplanta, passa a ter uma vida normal, volta a ser produtiva a sociedade. Pode estudar, pode trabalhar, pode viajar. É uma vida de... É um renascer. É um renascer. Eu costumo dizer que o transplantado, ele renasce. É como uma pessoa que não enxerga, não tem aquela alegria de ver a luz do sol. De contemplar, né? Exatamente. E, ou seja, vive no escuro, né? O dia do doador não é o dia 27 de setembro. É todos os dias do ano. O dia do doador são todos os dias, são todas as horas, entendeu? Sim, sim. Eles proporcionam esse renascer, essa oportunidade de brotar uma vida nova. Como é que a pessoa faz, quem quer ser doador? Como é que a família faz quando perde o antigo querido? Qual é a primeira atitude que ela tem que fazer? Para ser doador hoje no Brasil, a única coisa que é necessária, Mariano, por incrível que pareça, é você chegar e avisar para a sua família, eu sou um doador. Um doador. Porque documento, carteira de identidade, carteira de motorista, com a frase, a expressão doador de órgão não existe mais. Não existe. Entendeu a validade. Não existe. Existia antigamente, né? Foi em 97 que foi criada a lei da doação presumida, em que todo indivíduo que não tivesse expressado em um documento oficial o desejo de não ser, seria presumidamente um doador. Em 98, tem uma medida provisória que baixou. Que foi muito bom. Que foi muito bom. Muito bom. Porque assim, as pessoas têm que expressar, as pessoas têm que dizer, eu sou. Eu sou. E a família, na hora da morte, na hora do óbito, a família é soberana, é a família que decide. Sim. Então, a gente tenta passar para a população a importância de se conversar com a família, de dizer, o meu desejo é esse. O meu desejo. Eu sou um doador. Porque para as famílias, isso é muito importante. Sim. Na hora da morte, às vezes o familiar é contra a doação. Mas é o desejo do mundo. Mas assim, é o último desejo dele. É o último desejo dele. É o último desejo dele. E assim, quando você vê que uma pessoa morre, mas ela pode deixar tantas outras vidas, assim, como um fruto da... Ela pode deixar um coração batendo, a pessoa passar a enxergar, não é? Pode deixar tudo, né? É verdade. Do doador, esse capta, esse transplanta tudo. Pele, osso, córnea, fígado, rim, pulmão, coração. Intestino, músculo, tendão, cartilagem, tudo. Tudo? Tudo, tudo, tudo. Adorei muito estar contigo. Parabéns pelo trabalho que você faz. Levo um beijo para toda a equipe de central, viu? De transplante do Piauí. Parabéns ao governo, a todos aqueles que fazem esse trabalho com tanta decência. Você está representando muito bem esse povo aqui. Amei te ver. Você sabe quando... Eu sou apaixonado por você, né? Tá bom, mas... Beijo, amiga querida. Foi muito bom estar contigo. Vamos fazer isso? Isso foi na cama com o Mariano. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7 mil pessoas. Ou 12 mil. Ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Evite filas. Doe órgãos. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.